Oi, vem sempre por aqui? Ah Daniel, meu cachorro tem alguns carrapatos, o que será que isso pode gerar de transtorno para ele e para nós? Bom, para começar, carrapatos, eles transmitem algumas doenças. São elas, três principais, babesiose, erliquiose e anaplasmose. A babesiose acontece por causa de um protozoário chamado babese, babese, babesiose. A erliquiose acontece por uma bactéria chamada erlíquia e a anaplasmose? Pela anaplasma. E essas doenças têm o costume de atacar células sanguíneas, as hemácias ou plaquetas e geram quadros de anemia ou trombocitopenia. Trombocit... o quê? Trombocitopenia é quando existe a baixa de plaquetas no sangue. Os carrapatos, além de gerar coceira nos nossos animazinhos, eles ainda têm o potencial de transmitir esses micro-organismos, que fazem muito mal. Para dizer a verdade, na minha vivência clínica, a quantidade de animais com as doenças do carrapato, que são principalmente esses três agentes, é enorme. Eu atendo quase que diariamente animais acometidos por doença do carrapato. Pergunta aí para o pessoal que leva os animais no veterinário. Com certeza você vai ver alguém que vai dizer Doença do carrapato? Ah, o meu cachorro já teve doença do carrapato. Além disso, os carrapatos, eles conseguem causar alergia nos animais. É... Se o animal está coçando muito, pode ser carrapato. E pode ser um tanto de outra coisa, porque... Pro urido, que é coceira nos animais, é causado por muitos fatores. Inclusive, ectoparasitos. Ect... Quê? Ectoparasitos. Ectoparasitos. São parasitos que acometem um lado externo dos animais. Se fosse endoparasitos, são parasitos que estão dentro do organismo dos animais e dos seres humanos. Mesma coisa. Então os ectoparasitos podem causar coceira e transmitir outras doenças. É... No caso dos gatos, um grande perigo são as pulgas. É... Porque as pulgas têm o potencial de transmitir uma doença, que é a micoplasmose, nos felinos. A micoplasmose é parecida com a doença do carrapato nos cães, que também causa anemia e trombocitopenia. Agora você já... Tá ligado, né? Trombocitopenia, baixa de plaqueta, anemia, baixa de hemácias ou células vermelhas. Tá vendo? Boas novas também é cultura médica. E existe uma doença específica que gera muito prurido ou coceira nos animais, que é a DAP. D-A-P-P. D-A-P-P. Dermatite alérgica por picada de pulga. Mas a gente pode extrapolar isso pra além das pulgas. Os carrapatos também causam dermatites alérgicas por picada, nesse caso de carrapato. Então se o animal tá coçando muito, não para de coçar. Ai meu Deus, o Tobi, Daniel. O Tobi não dorme, o Tobi não come, o Tobi não faz mais nada, só coça, só coça, só coça. Quando eu olho pra ele, ai meu Deus, eu começo a coçar, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que deve ser uns percevejos que tem lá perto. Pode ser ectoparasitos. E o seu animal pode estar desenvolvendo uma dermatite alérgica por picada de algum ectoparasito, seja pulga ou carrapato. Então já sacou, né? Se você tem animais que estão infestados de pulgas ou carrapatos, não vai deixar isso acontecer. Existem produtos, tanto dados por via oral, alguns comprimidos, quanto que você passa no peúdo animal, que podem ajudar a controlar essas infestações de pulgas e carrapatos. E alguns produtos você pode, inclusive, lavar o ambiente pra diminuir o acometimento desses ectoparasitos, que causam tantos transtornos pros nossos animais. Ai, Daniel, mas é um roubo, é muito caro pagar esses produtos, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então espera o seu animal ser acometido por essas doenças e você vai ver o quanto você vai gastar pra tratar o animal. Já dizia... Alguém já dizia... Uma frase que eu... Alguém dizia que é melhor prevenir do que remediar. E se você gostou desse vídeo, ele fez sentido pra você, você acha que você pode ajudar as pessoas que têm cães ou gatinhos? Por favor, compartilhe e curta nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Não deixa que o pessoal aí próximo de você fique deixando seus animais cheios de pulgas e carrapatos. Quando a gente consegue levar informação pras pessoas, a gente as cura da pior doença que tem, que é a ignorância. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.